E aí pessoas que estão me assistindo? Que saudade de vocês galera! E a família? Como é que tá? A família tá boa? Pai, mãe, criançada, aprontando muito? Tá aprontando bastante, né? Isso é sinal de saúde! Tem que ser desse jeito mesmo! Nossa mano, faz um tempo que eu não posto vídeo aqui no canal! Mas sabe por quê? É porque eu tô... No ensino médio! Sério velho, dá pra eu postar vídeo no canal Mas é que é muita prova, muito trabalho, é muita coisa, é muito tudo E eu me baralho todo, não sei como organizar minhas coisas Aí eu comecei a ter aula de filosofia esse ano, tá ligado? O professor falando Nós somos seres insignificantes perante ao mundo Pois se não tivéssemos nascido Ninguém sentiria nossa falta Aí minha mente fica tipo... E sei lá mano, eu fico pensando Qual é o meu significado no mundo, mano? Por que que eu tenho canal? Por que que eu faço vídeo? Por que que eu não... 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 É o seguinte, quando eu era menor Quando eu era criança Agora eu sou adolescente Eu não sou mais criança Eu sou adolescente Eu gostava pra caramba de assistir TV E eu lembro de um filme que eu pirava, velho High School Musical Não tem sentido Um bando de cara jogando basquete E cantando sem... Sabe, não tem sentido Isso que eu faço cantar do nada Mas eu gosto Eu particularmente acho da hora Eu lembro quando eu vi isso pela primeira vez Eu tinha sei lá, uns 5, 6 anos de idade Eu pirei Mano, eu chapei naquilo lá, na moral Porque, velho Era um bando de cara Jogando basquete E cantando Sem motivo nenhum E dançando também Velho, era incrível, mano Então toda vez que eu vi esse filme Eu falava Caraca, mano Eu não vejo a hora de chegar no ensino médio, velho Pô, mano Não só High School Musical Como a maioria dos programas de TV que passavam Os protagonistas eram adolescentes Como todo mundo odeia o Chris Hannah Montana Tinha tipo os Jonas Brothers Tinha os Gêmeos lá Os Aki Cold Mano, era só adolescente Qualquer coisa que passava Era adolescente Enfim, eu me dificava muito ser barato do adolescente Do ensino médio E... Eu me empolgava Até que o que acontece Chega O ensino Médio Ué Eu fiquei embrasadão, na moral Eu fui todo felizão pra escola Primeiramente porque eu ia Encontrar meus parques Eu continuo na mesma escola que eu tava E porque eu ensino médio Cheguei lá todo serelepe Cumprimentando os meus amigos E tudo Aí quando eu beijo A gente meio que se separou Fala aí rapaziada Por que que vocês tão me olhando assim Pedrão Você não vai tá mais na mesma escola que a gente Cara Pô cara Você foi um baita de um porro Né Porque vai tá todo mundo no técnico E só você no regular Pedrão Tu se ferrou véi Isolados 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 Uuuuuh 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 A escola que eu estudo Tem o ensino normal O ensino regular E o ensino técnico Só que o técnico É só de informática E eu não queria fazer informática O técnico pra área que eu quero seguir Que é mais audiovisual Cinema Eu acho que é só a partir do segundo Ou é só no terceiro ano Velho Se eu não me engano Eu vou conferir Mas eu acho que é só no terceiro ano É tipo Quase todo mundo que estudava junto Foi pro técnico E eu fiquei lá Não Não vou falar que eu fiquei isolados Não Não fiquei isolado não Porque teve mais umas meninas lá Que ficaram no regular também Tá mano De boa Vida que segue Não tô mais com os meus amigos Mas isso acontece Nem tudo É sempre do jeito que a gente quer Mas eu tô no lucro De qualquer jeito Porque eu tô no ensino médio Eu já cheguei lá na minha sala Meio triste Por não estar com os meus amigos Mas feliz de qualquer jeito Porque era ensino médio Eu tava imaginando Que ia ser tipo assim Mas tava todo mundo separado Em grupinhos Assim, saca? Tinha o grupinho dos alunos novos Que era mais ou menos assim Ah, eles não falavam nada Só ficavam quietos lá Escola nova Gente nova Tinha um grupinho dos caras E das meninas maldinhas Que o papo era mais ou menos esse Vocês viram como que o Gael A volta do gueto do grau Ficou na festa da jubileuga Nossa Eu Cara, ele ficou muito louco Ele ficou muito louco naquela festa Ele deu muito PT Começou a falar umas coisas Nada com nada pra mim Foi Nossa Foi muito louco Ele Nossa Ele ficou muito louco Ele ficou dando muito PT na festa Ligado Eu ri muito Eu dei muita risada Aí vocês pegaram quantas Lá na festa Jiburelis Com a Jone Skreide Com a Ah, eu fiquei com a Jube Skreide Com a Edline Com a Creida Zilda Zacarias O Jone Menineu O Jumis Skreido Não consigo inventar nome assim do nada Mas ele tava muito louco naquela festa Também vocês viram o tanto que ele bebeu Ele bebeu muito Ele É sério Ele bebeu muito naquela festa Você é louco Só que velho Pra falar real Eu nunca entendi direito Essa expressão Da PT Na festa Porque quando as pessoas falam Ai, não sei quem deu PT Não sei quem deu PT Eu ficava imaginando Que as pessoas ficavam Mais ou menos assim Nas festas Eu não sei fazer humor E tinha o grupo dos funkeiros Que esse grupo Foi o que eu mais gostei Sabe por quê? Porque mano Me deu aquele gostinho De high school musical Que eu sempre quis viver Do nada Os caras começam a fazer Esse é o novo passinho De um ovo está lançando Embrasa, embrasa, embrasa Embrasa, embrasa Embrasa, embrasa Embrasa, embrasa Embrasa, embrasa De um ovo está lançando Então mano Me racho muito com esse grupo Porque do nada Os caras começam a se embrasar De um certo nível E fazem uma coreografia Fazem umas coisas Que no meio Desses alunos novos Que eu falei Que eles eram novos E não falavam nada Tinham vários Outros grupos Então é isso aí galera Se vocês forem pessoas legais Pessoas do tipo firmeza Cliquem no beleza Adicionei favoritos Compartilhe com os amigos Em todas as redes sociais Essa é uma nova série Que eu estou tentando trazer Aqui no canal Que eu vou contar As histórias Que ocorrem no meu dia a dia Do ensino médio E tudo Para eu poder Mesmo ser um quadro fixo Eu preciso do comentário De vocês Então se vocês Curtirem ou não Deixa aqui nos comentários Beleza? E é isto Obrigado pela audiência Valeu Falou E tchau